Pessoal, muito obrigada por vocês já estarem aí conosco. Sou Carla Martins e hoje estou aqui substituindo a nossa querida e amada pastora Raquel Santos. E desde já eu quero agradecer este programa que é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. E também a Faculdade Boas Novas com seus cursos de graduação e pós-graduação. E também um oferecimento do Instituto de Educação Boas Novas, o IEBN. Que olha, no IEBN nós começamos com a educação infantil e vai até o ensino médio. Eu costumo dizer que é a melhor escola de Manaus. E também a nossa querida Nelly Modas, ela que veste a pastora Raquel Santos. A pastora tem assim ficado muito linda. Nelly, um grande abraço para você. Pessoal, olha, nós temos a fanpage do programa Abrindo a Bíblia. E você pode nessa fanpage acessar, é só você acessar, Abrindo a Bíblia. Ali você pode postar os seus comentários, você pode fazer os seus pedidos de oração. Bacana, né pessoal? Então essa fanpage está sempre recheada de muita coisa boa. E hoje nós iremos falar um tema muito interessante. Eu quero que você fique comigo até o final desse programa. Nós iremos falar, o tema é como estamos vivendo hoje. Está fácil viver hoje, pessoal? Nesse dia a dia, nesse excesso, nesse aglomerado de informações. Tudo isso que a globalização mundial tem nos proporcionado, está fácil viver hoje? Não, né? Ainda mais preservar valores cristãos. Como estamos vivendo hoje? Como você está vivendo hoje? Então daqui a pouco nós estaremos voltando no segundo bloco, trazendo essa palavra. Nós vamos aqui bater um papo. Então por isso, daqui a pouco nós estaremos voltando e vamos bater esse papo para a gente chegar aí a alguma conclusão, ok? Volto já já com mais um programa Abrindo a Bíblia. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Então vamos agora para a palavra, pessoal. Eu já disse no primeiro bloco que o nosso tema é como estamos vivendo hoje. Então vamos para a palavra, para você que está aí acompanhando, quer pegar sua Bíblia? Você pode abrir em Oséias 6, de 1 a 3. Esta é a palavra que eu estarei lendo para a gente agora. Olha só, diz assim a palavra de Deus. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de dois dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa e Ele a nós virá como a chuva. Como a chuva seródia que rega a terra. Olha só, hoje nós podemos olhar para nós e podemos notar a dificuldade que é trazer de volta alguns valores. Isso mesmo dentro da nossa família, com a educação dos nossos filhos, de resgatar alguns valores. E muitas vezes alguns sentimentos que já foram embora, que já não cabem mais para esse tempo. E isso tem gritado às vezes, pessoal, dentro de mim, dentro de você. Meu Deus, os valores estão se perdendo. Muitas vezes a cultura está se perdendo. Então, como estamos vivendo? Como vamos enfrentar esse dia a dia? Porque nós sabemos hoje que a globalização nos proporcionou algo inédito. A tecnologia nos proporciona ir além das fronteiras. Então eu vivo hoje, hoje eu converso com a China, com a Coreia, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França. Eu converso com o mundo inteiro, hoje não tem mais fronteiras. E isso muitas vezes é uma bênção? É. Recebemos informações a todo instante, a todo momento. E nós temos que saber lidar com todas essas informações que chegam até nós, que chegam até a nossa casa, que chegam até os nossos filhos. Só que muitas vezes, essas muitas informações, muitas vezes têm trazido marcas profundas para a nossa geração. E isso tem trazido algumas consequências. Por quê? Como nós estamos lidando com tantas informações? Olha só, eu estou dizendo isso porque recentemente chegou um jovem até mim e perguntou assim, Carla, eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, pois não, pode fazer essa pergunta. Como você vê a volta de Jesus Cristo de Nazaré? Eu olhei a ele e disse assim, como eu vejo, eu acredito o que está escrito na Bíblia. Que um dia sim, ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia e que um dia ele vai retornar a nós. Ele olhou bem para mim e disse assim, pois eu já não sei se eu acredito mais nisso. Meu Deus, esse é um jovem que está dentro das igrejas. Eu disse, meu Deus, você já não acredita mais nisso? É bem complicado. Porque ele disse, são tantas opções que eu tenho para acreditar em tantas coisas. Porque eu já não sei se isso já é verdade ou se é mentira. Se é mito ou se é verdade. Devido a tantas informações que eu recebo, muitas informações que hoje nós recebemos diariamente. Nós estamos embolando ao meio de muitas opções. E é verdade, pessoal. São muitas informações. E hoje nós estamos num tempo que ninguém quer ouvir ninguém. Muitas vezes nós recebemos tantas informações e não compartilhamos. Principalmente as informações erradas. Porque tanto a tecnologia nos proporciona informações boas, como também informações erradas. Que chega a atingir. Tanto todo dia recebendo informações, informações, informações. Se nós não tivermos um equilíbrio, se nós não tivermos uma estrutura para confrontar todas essas informações, Como que vai ser? Ficaremos confusos? Sim, ficaremos confusos. Como esse jovem começou a ficar confuso. Há muitas informações. Então, é o seguinte, pessoal. Como estamos vivendo hoje? Nós, muitas vezes, estamos nos fechando. Estamos nos tornando muito individualistas. Por quê? Hoje nós vivemos em uma correria. Uma correria, uma correria onde eu preciso resolver os meus problemas. Eu preciso resolver a minha situação. Eu já tenho muito problema para olhar para o outro. E assim é o que nós estamos vivendo. Não posso perder tempo. Eu preciso resolver tudo o que diz ao meu respeito. E por incrível que pareça, há séculos atrás, nós tivemos, aqui dentro da Bíblia, há séculos atrás, lá em Ezequiel, que tinha um pessoal, que tinha um povo judeu e seus vizinhos, que estavam vivendo a mesma história que a nossa. Era uma revolução de ideias, uma revolução de deuses, um se misturando com as coisas do outro. E chegou um tempo que o povo judeu já não sabia mais em quem eles estavam acreditando. Aí, eles mesmos disseram, como viveremos hoje? Está em Ezequiel. Nós vamos ler essa passagem daqui a pouco. Então, resumindo, nós, mesmo como o tempo de Ezequiel e o nosso tempo hoje, nós estamos vivendo em uma cultura, praticamente, moralmente, indiferente. Indiferente. Há valores indiferentes. Há valores familiares, há valores cristãos. Indiferente ao outro, ao nosso próximo. Indiferente a muitas coisas. A dor do outro, ao sofrimento do outro. Hoje, nós estamos vivendo uma geração que a imoralidade é tida como algo normal. Hoje, nós estamos vendo o que está acontecendo, o que sai muitas vezes na mídia, na televisão, e que nós estamos já nos acostumando a ver tanta coisa ruim, tanta imoralidade, que estamos achando que certas coisas já é normal. Agora, isso, eu digo para uma pessoa já, que já está estruturada na palavra de Deus. Agora, você imagina para um jovem. Para um jovem, para um adolescente, que está nessa fase, nessa transição. Como está sendo? Como ele está vivendo hoje? E como você está vivendo hoje? Olha, hoje, nós estamos vivendo a violência, estamos vivendo uma banalidade, uma mediocridade em um comportamento, em comportamentos, em atitudes. Eu gosto muito de um sociólogo polonês, ele chama Zygmunt Bauman. Ele definiu muito bem essa realidade que nós estamos vivendo hoje. E ele diz em um dos seus livros que nós estamos vivendo em uma sociedade líquida, em um mundo líquido. O que é isso? Carla, você pode explicar para mim o que é viver no mundo líquido? Já vou te explicar já, já. Hoje, os valores que nós tínhamos antes, esse viver no mundo líquido, é tudo aquilo que se desmancha no ar. O que eu vivo hoje, daqui a pouco, ele já está se desmanchando, ele já está se perdendo. Então, hoje, eu vivo uma liquidez de sentimento, eu vivo uma liquidez de valor, eu vivo a liquidez da família, uma liquidez do amor ao Deus. É a mesma coisa hoje, a tecnologia. O que é bom agora, daqui a dois meses, já é descartável. É essa liquidez que eu estou vivendo. E essa liquidez que nós estamos passando, principalmente, concernente a relacionamentos. meu Deus, quantos jovens estão sofrendo através dessa liquidez de relacionamentos? Hoje eu te amo, amanhã eu já não te amo mais, não é assim? Eu tenho alguém, algumas pessoas aqui da produção que estão assim, dando risadinha, mas é verdade. Hoje eu te amo, amanhã eu já não te amo mais. Por quê? Porque nós vivemos o quê? O utilitarismo. O utilitarismo. É. Você é útil para mim? Então, eu vou fazer de tudo para que você fique perto de mim, porque você é útil para mim. Ah, você não é útil para mim? Então, quer dizer que eu posso descartar. É assim que estamos vivendo hoje. Vivendo algo que tudo é descartado. Concordam comigo? Sim. Hoje, é essa liquidez que esse sociólogo, esse filósofo, Zygmunt Bauman, polonês, ele definiu bem essa sociedade que nós vivendo hoje. Porque nós olhamos muito hoje para as pessoas que estão passando por sofrimentos e muitas vezes os sofrimentos que não são tratados, elas começam a interiorizar e se questionar. Bom, eu mereço isso, eu posso isso, eu vou fazer isso, porque de uma certa forma ela precisa externalizar esse sofrimento que está aqui, guardadinho, que não foi tratado, que não foi curado. Existem milhões e milhões de pessoas assim no mundo hoje. E uma forma dela apaziguar esse sofrimento não tratado, o que ela vai fazer? Ela vai externalizar. Quantos jovens hoje não estão se retalhando? eu tenho cuidado de jovens que estão pegando estiletes e retalhando o corpo, marcando o seu corpo, trazendo uma dor maior do que essa dor interna em forma de marcas. Aí você pode dizer, nossa, mas está acontecendo isso hoje, Carla? Está. Está muito frequente. Isso a mídia não mostra. mas no nosso dia a dia, onde nós passamos em conferências no Brasil e aqui, na cidade de Manaus, no Amazonas, nós podemos ver isso, que pessoas nos procuram e mostram os braços e onde a gente vê as marcas de dor e sofrimento. Isso tem acontecido. Então, essa é a pergunta do tema do programa de hoje, como nós estamos vivendo. eu vou ler a passagem de Ezequiel 33, você que está aí com a sua Bíblia, você pode abrir. Está lá em Ezequiel 33, 10, ele diz assim, Deus diz assim para o profeta Ezequiel, onde ele estava inserido naquele contexto, naquela sociedade, naquela época, que não é diferente desse contexto, dessa sociedade em que nós vivemos hoje. Não é diferente. parece que eu, dá para fazer muito bem essa correlação de sociedade. Olha só o que Deus diz para Ezequiel. Ezequiel 33, 10, você pode acompanhar. Diz assim, tu, pois, filho do homem, diz, a casa de Israel, assim, falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles. Como viveremos, então, é isso que o povo, depois da exortação que Deus disse para Ezequiel a exortar aquela sociedade naquele tempo, o povo, então, disse isso, perguntou isso para Ezequiel, tu, pois, filho do homem, diz a casa de Israel, como viveremos hoje, então, como, então, viveremos hoje diante de tudo isso? Olha só, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, isso já é o versículo 11, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas, em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Olha só o que Deus está dizendo, trazendo a essa palavra, porque a preocupação daquele povo era como a preocupação de hoje. A autoridade maior nesse tempo de hoje é o eu que sobrepõe todas as coisas e eu vou me adaptando tudo aquilo que me interessa, tudo aquilo que me chama atenção para aquilo que é do meu interesse, aquilo que eu procuro não descartar é aquilo que me interessa. Agora, eu quero fazer uma pergunta a vocês. E se Deus pensasse como nós? E se Deus pensasse como nós? Né? Tivesse o mesmo pensamento do que eu? Eu não vou descartar aquilo que me interessa, eu vou dar atenção àquilo que me traz lucro, eu não vou perder tempo com aquela pessoa, porque aquela pessoa não é do meu interesse, mas essa pergunta, se Deus pensasse como nós, daqui a pouco nós vamos, eu quero trazer de volta esse questionamento, se Deus pensasse como nós? Então, daqui a pouco nós vamos para um breve intervalo, não? Ainda não, né? Então, vamos trazer esse questionamento agora e depois nós vamos continuar no segundo bloco, ok? Olha só, se Deus pensasse como nós, se Deus pensasse como nós, como eu e você, como o mundo inteiro, olha só, esse é útil, esse é inútil, esse vale a pena eu ter ele comigo, esse não, ah, esse aqui é chato demais, esse aqui eu vou descartar, essa pessoa aqui, ela é esquisita demais, ela é cheia de mania, eu não quero ela, eu não quero cuidar, é mais dela, olha isso, uma outra coisa, esse aqui já está com o prazo de validade, já vencido, então, eu não quero mais ele, olha só, e se Deus pensasse assim como a gente, e dessa maneira, olha, esse aqui, ele desistiu de mim há um tempo atrás, eu também vou desistir dele, graças a Deus, mas graças a Deus mesmo, que Deus não pensa como a gente, Deus não pensa como nós, por que gente, por que Deus não pensa como nós, porque ele ama a todos de igual modo, porque a essência dele é amor, e tudo isso significa dizer que nem tudo está perdido para nós, nem tudo está perdido para você, nem tudo pessoal, porque graças a Deus, Deus não age como nós, Deus não age como o nosso sentimento, Deus valoriza, Deus vai além aos nossos erros, olha, eu quero dizer algo a vocês, Deus, preste bem atenção, Deus não tem problema com as nossas fraquezas, é verdade, Deus não tem problema algum com as nossas fraquezas, quem tem problema com as nossas fraquezas, são as pessoas, Deus, ele, ele não se escandaliza com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades, o que Deus quer de nós, é que nós venhamos a reconhecer, a isso sim, a reconhecer a nossa fraqueza, a reconhecer a nossa fragilidade, a reconhecer os nossos pecados, a reconhecer que nós não estamos vivendo conforme aquilo que ele nos deixou para viver em meio a tantas informações, é isso que ele, é isso que ele se preocupa com nós, porque Deus, ele sempre vai julgar o ser humano o que está dentro do coração dele, o que está dentro do seu interior, o que está dentro do seu interior, é isso que ele vai julgar, só que ele não escandaliza, ele não se escandaliza, ele está preocupado em você reconhecer, olha Deus, eu estou errado assim, 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 Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de cura, Deus, como eu posso viver nesse mundo, onde eu recebo muitas informações, eu não estou conseguindo gerenciar tantas informações que eu vejo pela internet, que eu estou acessando coisas que não é para eu acessar, como eu faço para lidar com tudo isso, e foi essa pergunta que o povo de Israel estava fazendo ao profeta Ezequiel, quando Deus pediu para exortá-los, como viveremos hoje então, aí Deus fala, olha, voltar e se converter dos seus maus caminhos, se converter, porque não é do meu interesse castigar, não é do meu interesse abandonar ninguém, o meu interesse é amar, é assim que Deus faz, porque a essência dele é amor, olha só, nós estamos vivendo nesse tempo onde essa perda de valores, essa perda de sentido tem trazido, tem assolado muitas vidas e vou repetir novamente, muitas vezes a vida dos jovens e adolescentes, papai e mamãe que está aí na escuta, está aí no programa Abrindo a Bíblia, cuidado, cuidado com as informações, cuidado com o seu filho que está aí na sua casa, mantenha sempre um diálogo aberto, porque eu tenho visto que muitas pessoas estão dentro das igrejas, muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas que estão buscando ainda um sentido para a sua vida e fazem muitas perguntas, são muitas perguntas que estão chegando, que se fazem e pessoas buscando cada vez mais respostas e tem pessoas procurando respostas, sabe aonde? Nas redes sociais, com livros de autoajuda, nas redes sociais e muitas vezes as respostas que elas estão encontrando lá não são as respostas adequadas, muitas vezes as respostas que os seus filhos estão encontrando ali nas redes sociais não são respostas adequadas, podem parecer que são, em primeiro momento, mas não são. E eu continuo a dizer que tem muitas pessoas dentro das igrejas ainda achando que Deus não está fazendo sentido nenhum para a sua vida. É verdade. Eu tenho escutado, estou há anos na igreja, mas parece que em determinados momentos Deus não está fazendo sentido algum na minha vida. Agora, por que esse questionamento? Por que esse questionamento? Eu já me perguntei muitas vezes se eu mesmo tenho falado conforme como eu tenho falado a verdade para Deus, aquela verdade que está dentro de mim, se eu tenho exposto para Deus de uma forma clara. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos buscando Deus de uma maneira correta e não estamos. Muitas vezes nós acreditamos que nós confiamos em Deus, mas nós não confiamos. Agora, a pergunta que Deus nós estamos procurando? Ah, eu já me fiz essa pergunta. Que Deus realmente eu estou procurando? O Deus que satisfaça todos os meus desejos. é esse Deus que eu estou procurando? É esse Deus que eu quero colocar ele dentro de um quadrado e fazer tudo aquilo que aprove a mim e que não é para ter sofrimento, as coisas tem que estar tudo andando bem, é esse Deus que eu estou procurando? É esse Deus que vai fazer sentido na minha vida? Pessoal, eu quero dizer a coisa para vocês, Deus não está dentro do nosso quadrado, Deus vai além, Deus vai além dos nossos questionamentos, eu já disse em um dos programas que eu fiz aqui, que Deus tem mais a fazer em nós do que através de nós, Deus sempre vai tentar fazer com que você melhore o seu caráter, Deus sempre vai tentar fazer isso, Deus vai sempre estar melhorando, te capacitando a ser uma pessoa melhor, então esse questionamento, Deus não está fazendo sentido na minha vida? Pare e reflita, será que é Deus mesmo ou sou eu mesmo que não quero trazer sentido para a minha própria vida? O que é fazer sentido na minha vida? é ter bens materiais? É ter coisas palpáveis que eu não estou vendo? É isso? Se for isso, nós precisamos parar um pouco e começar a refletir, será que é mesmo esse mestre que eu estou seguindo, é esse mestre, é isso que Jesus ensinou nos seus evangelhos? Precisamos parar um pouco, em meio a tantas informações, há tantas decisões que nós temos que tomar, nós temos que parar e refletir, nós temos que parar. Mas olha só, nós vamos continuar com esses questionamentos, com este tema, no próximo módulo, no próximo bloco, e para acabar, para finalizar, como eu devo então viver neste mundo? Então daqui a pouco, eu espero vocês, vamos para um breve intervalo. De volta com o programa Abrindo a Bíblia. Vamos continuar a nossa palavra? Então vamos lá. Eu estava dizendo que nós estamos aí sofrendo com tantas informações e muitas vezes nós não sabemos como lidar com tantas dessas informações, principalmente nossos filhos, nossos filhos que são adolescentes, que são jovens, e nós mesmos. E também estava dizendo que tem muitas pessoas dentro da igreja dizendo, Jesus, Deus está fazendo sentido para a minha vida. e aí a pergunta é, será que é Deus mesmo que está fazendo sentido para a sua vida? Ou você não tem que parar e começar a refletir melhor o que é que realmente faz sentido para você? Porque muitas vezes nós acreditamos que Jesus vai voltar, mas nós estamos procurando tantas coisas, tantos bens materiais, tanto viver em tanto conforto e cada dia mais e cada dia mais essa ambição que é gerada nesse mundo capitalista nosso, que é essa ambição que nos contamina, porque querendo ou não, nós vivemos um mundo capitalista e isso tem contaminado muitas pessoas. e aí o que é então que te faz feliz? Será que eu estou vivendo realmente aquilo, o evangelho que Jesus nos deu para viver? Será? Será? Então são perguntas, né? São perguntas. Agora, eu tenho um exemplo aqui da Bíblia que é, nós temos exemplos de Jó, que ele viveu momentos de crises profundas, ele viveu sofrimentos profundos, ele viveu dores profundas, acho que não tem outro, né? Que viveu em momentos tão angustiantes como Jó. Ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens e teve um momento que Jó, ele pegou um caco de telha, de cerâmica, né? Ele começava a se coçar raspando as suas feridas, porque aquilo coçava muito e coça realmente, ele raspando as suas feridas, ele sentado ali nas cinzas, sobre as cinzas. Aí vem a mulher de Jó. A mulher de Jó faz um questionamento a ele. Ela chega e fala, Jó, meu esposo, pare com essa sua teimosia, pare com tudo isso e com essa sua lealdade a Deus. Isso não vai adiantar nada. Esse é o seu fim, Jó. Olha como você está, nós perdemos tudo. Você precisa de um caco de telha para se coçar, porque tamanha é a sua dor, tamanha é a sua coceira, tamanha é o seu sofrimento. Pare com tudo isso. Olha só, abandona esse Deus, Jó, e morre. Olha o que ela diz para ele. Olha, amaldiçoa esse Deus, abandona esse Deus, e morre de uma vez, Jó, porque morrendo, você trará alívio para a tua vida. Olha só, nós sabemos qual foi a resposta de Jó, né? Jó, com toda a sua categoria, com toda a sua firmeza, com toda a sua estrutura em Deus, ele diz, mulher, tu falas como uma louca. porventura, nós não recebemos o bem de Deus, tudo aquilo que nós desejamos, nós não recebemos de Deus. Agora chega o infortúnio, agora chega o momento de sequidão, não somos ele, ele permitiu isso, mas nós, nesse momento, não vamos adorar ao nosso Deus. Então, recebemos o bem, e também ele permitiu a dor, mas, por isso, nós vamos amaldiçoar o nosso Deus. Nós não vamos, vamos ficar firme nele, e com isso, Jó, ele não, ele não deixou, que a sua boca vacilasse, e pecar. Então, eu quero perguntar mais uma vez para você, você sabe quem é o seu Deus mesmo? Você confia mesmo nesse Deus? Que Deus você realmente está procurando? Porque olha só, em Romanos 11,3, diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos, pois, quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou o seu conselheiro? Eu quero dizer algo para vocês, que Deus está além, não tem ninguém, que conheceu a mente de Deus, não tem ninguém, que possa aconselhar a Deus, Deus está além de todas as coisas, em Deus, há caminhos insondáveis, que nós não conhecemos, se nós não conhecemos, esses caminhos de Deus, então, permanecemos nele, eu quero dizer algo para vocês, eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho uma boa notícia para você, você continua no projeto de Deus, por mais que nós somos péssimos em algumas coisas, por mais que eu, Carla, me ache chata, porque às vezes eu me acho muito chata, por mais que nós estejamos muitas vezes encrenqueiros com algumas coisas, porque nós, seres humanos, somos falhos, somos imperfeitos, perfeito é só o nosso Senhor e Salvador, Ele sim é perfeito, nós estamos aqui caminhando, para tentar conseguir, chegar pelo menos um pouco daquilo que Jesus deixou para nós vivermos, por mais que nós sejamos isso, você continua no projeto de Deus, sim, você continua no projeto de Deus, Ele ainda não acabou a obra que Ele tem em fazer em você, porque Ele tem muito mais a fazer em você, do que através de você, Ele veio para os oprimidos, Ele veio para os fracos, e eu acredito que muitas vezes você está aí se dizendo, Deus, Deus não está me ouvindo, Deus não está fazendo sentido a minha vida, mas eu quero te dizer, você pertence a Deus, com todos os seus defeitos, fraquezas e pecados, você é dEle, você é dEle, e diante de toda essa compreensão que nós temos do tempo hoje, de toda essa leitura que eu tenho dos tempos hoje que nós estamos vivendo, ainda mais, a necessidade de sabermos com urgência, quem é esse Deus, foi o que nós dissemos na palavra em Oséias 6, prosseguimos em conhecer ao Senhor, procuramos ter entendimento de quem é esse Deus, se faz urgente, nesse tempo, diante de tudo isso, se faz urgente em meio a todas essas informações, olha só, você pode estar aí, ouvindo o programa, e dizendo, onde é que eu procuro ajuda? Como é que eu faço para aliviar as minhas dores? Os meus anseios, os meus traumas não curados? Muitas pessoas gritam isso internamente, onde eu posso encontrar? Eu acabei de dizer que nós temos muitas pessoas confusas, nesse tempo de hoje, porque nós nos pegamos muitas vezes, onde os nossos sonhos não estão saindo como nós projetamos. Não. Por isso que muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos, Deus não está fazendo sentido na nossa vida. Por quê? Tudo aquilo que eu projetei não está fazendo sentido, não saiu conforme a minha vontade. Só que pergunte para você agora, nesse exato momento, aquilo que você projetou, foi você que projetou, você colocou diante de Deus, foi aquilo que você colocou diante de Deus, ou foi você que quis, você que teve as ideias, e você que foi à frente daquilo que você projetou. Você perguntou para Deus? Você colocou diante de Deus todos esses sonhos? Você tomou as suas decisões conforme você quis? Porque muitas vezes nós tomamos as nossas decisões. Porque muitas vezes nós não procuramos a Deus. O imediato nosso do ser humano, sabe é fazer o quê, gente? É procurar alguém, ou procurar fazer com minhas próprias mãos, aquilo que eu acho correto para mim. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Só que aí, quando eu tomo as minhas decisões, quando eu faço o que é correto para mim, em primeira mão, e não vou a Deus, o que eu faço? Porque você é dele. Certo? Você é dele. Quando eu faço isso, quando você é jovem, adolescente, quando você é papai e mamãe faz isso, quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou ter consequências. E, às vezes, as consequências não são boas. Às vezes, é claro que esses sonhos não vão sair como eu idealizei. Aí, nós colocamos a culpa em quem? Em Deus. Geralmente, nós colocamos a culpa em Deus. Só que, as consequências vêm e as coisas passam a não ter sentido. Olha, deixa eu dar um exemplo disso. Jesus, quando estava vivo, quando Jesus fazia os seus milagres, quando Ele estava com os seus discípulos, quando Ele falava com aquela autoridade que Ele falava aos doutores da lei, quando Ele indagava as multidões, os milagres eram aparentes. Para os discípulos e para as multidões, tudo aquilo estava fazendo sentido. Esse é o Messias. Mas, quando Jesus foi para a cruz, quando Jesus, quando os seus discípulos chegaram a ver Jesus ali, crucificado, parece que nada mais fazia sentido. Nada mais fazia sentido. No entanto, que Pedro chegou a negar Ele três vezes. Esse homem que está na cruz, não, eu não conheço. Eu não sei quem é esse homem. porque um Jesus crucificado não era o que eles estavam querendo. Não era o libertador que eles desejavam. Eles tinham muitas perguntas e queriam respostas, como no tempo de hoje. Nós temos muitas perguntas e queremos respostas urgentes, rápidas. É o que eles queriam também. E Jesus passou a não fazer mais sentido para aquele povo naquele exato momento. É como hoje. É como hoje. as coisas não estão saindo conforme a gente quer. As coisas estão assim, ó, todas emboladas. E aí nós nos sentimos, nós estamos confundos, confusos, e parece que nada faz sentido. Não é assim? É. É assim que as coisas estão caminhando. E aí eu digo para você que o que mais, o que mais eu admiro em Deus é que Ele nos dá liberdade de escolha. Ele não impõe nada a nós. Ele não te obriga a seguir Ele. Ele te deixa livre para escolher. É o que mais me chama a atenção nesse Deus. É que Ele te deixa livre, livre para fazer as suas escolhas. Olha só. Essas escolhas muitas vezes somos nós que fazemos e que nós possamos escolher esse Deus. nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco que eu quero finalizar essa palavra para você e vamos também fazer as nossas orações que tem muitos pedidos chegando. Então vamos para um breve intervalo. Eu espero você. de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Olha só. Eu quero começar esse bloco falando de um projeto maravilhoso que é do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. E esse projeto é um projeto que nasceu no coração do pastor Jônatas e da pastora Ana Lúcia Câmara. Esse projeto é o seguinte. Nós é um projeto de um livro onde nós estaremos contando o pastor Jônatas e a pastora Ana estará contando sem milagres sem acontecimentos de milagres estarão dentro desse livro e eu quero aqui vir com vocês agora dizer que vocês podem enviar as suas histórias de milagres porque nós vamos selecionar 100 histórias de milagres para estar dentro deste livro. É um projeto maravilhoso em comemoração aos 100 anos da Assembleia de Deus no Amazonas. e olha em uma dessas histórias de milagre pode estar a tua história pode estar dentro desse livro. Então nos envie a sua história de milagres eu vou passar agora um e-mail para vocês que é o institucional arroba fbnovas ponto com ponto br esse e-mail você pode estar contando a sua história onde poderá estar dentro deste livro onde o pastor Jonatas e a pastora Ana estará escrevendo. Agora neste bloco nós estaremos lendo os pedidos de oração que vem de todo o Brasil. Olha só e depois no final nós estaremos orando. Olha quem enviou um pedido de oração foi a Doracy Nunes ela é ali do Armando Mendes ela quer oração para uma porta de emprego para a sua filha Amanda e também pela sua saúde ela está se sentindo muito oprimida vamos orar daqui a pouco e também nós temos aqui a Filomena Barros que é ali do bairro Flores ela enviou o seu pedido para o seu filho Eliezer Barros também pela sua passagem do seu aniversário e pela sua família estaremos orando Dona Filomena também para Rita Rodrigues do Coroado olha só ela quer parabenizar aos ouvintes a pastora Gabriela da área 294 e também vamos orar pela sua família vamos orar também pela Marilene que é ali do Monte das Oliveiras ela pede uma oração pela sua cura cura de câncer também para Gracilene dos Santos é do Belém do Pará Gracilene oração pela saúde dos seus pais vamos orar pela Elisângela Ferreira ela que enviou o recadinho pela fanpage do programa Abrindo a Bíblia pede oração pelos seus filhos vamos orar daqui a pouco também para Sônia Regina ela que enviou o seu pedido pela nossa fanpage oração pelo seu casamento pelos seus filhos pela sua prima que irá fazer um transplante de medula Delci Rocha também pela fanpage bacana né pela fanpage olha você pode acessar ok ela foi diagnosticada com herpes nós estaremos fazendo oração pela Leila Pontes daqui a pouco faremos pela Elza Matos que veio pela fanpage também oração pela sua filha Vitória que está na UTI a Liliane Vasconcelos pela fanpage oração pela sua família que bacana a fanpage pessoal acessando muito legal olha Helena Couto também pede oração pela sua vida financeira e para que liberte o seu filho Alberto do vício vamos orar socorro Negreiros ela acessou a fanpage pela oração pela sua família também pela Rejane que ela é lá de imperatriz um abraço a todos de imperatriz oração para sua filha que está desviada dos caminhos do senhor então agora nós vamos orar por todos esses pedidos de oração eu também tenho uma pessoa especial que eu quero orar que é nosso pastor o vice-presidente pastor Elionai que está também que vai passar por uma cirurgia de coração da tenda da família eu quero também estar orando pelo nosso querido pastor Elionai Reis então estaremos agora orando eu quero você que está aí na sua casa você está aí quero que você feche os seus olhos que você entre em comunhão com esse Deus que faz milagre esse Deus que transforma vidas esse Deus que realmente você está estruturada nele que você feche os seus olhos agora para que nós possamos orar por você orar por vocês que enviaram todos esses pedidos de oração pela fanpage para você que ligou aqui para o programa Abrindo a Bíblia então vamos lá Senhor em nome de Jesus nós cremos que tu és esse Deus poderoso que tu és o mesmo Deus do tempo do profeta Ezequiel é o mesmo Deus do tempo de hoje pai o Deus que sara o Deus que cura o Deus que entra com providências o Deus pai que está entrando agora pai na família desta irmã Senhor esta irmã que está pedindo pela cura pelos seus filhos Senhor eu peço pai que o Senhor acampo os seus anjos que o Senhor envie os seus anjos meu pai nesta casa agora que onde esta pessoa está pai que possa ser tocada por ti Senhor pai em nome de Jesus nós temos esses pedidos de oração aqui por cura por libertação por cura de câncer pai por mães que estão clamando pelos seus filhos Senhor nós te pedimos pai a libertação desses filhos Senhor nós pedimos agora nesse momento por cura pai por essa condição financeira pai entre com a providência nesses lares agora que haja pai mantimento que haja comida na panela hoje e sempre Senhor para esses seus filhos pai que estão diante de ti clamando porque assim nós oramos e acreditamos o Deus o Deus de misericórdia o Deus de milagres que traz a providência é esse Deus que nós estamos pedindo nesse exato momento para todas essas pessoas alcance essas vidas Senhor em nome de Jesus pai em nome de Jesus olha só eu creio eu acredito nesse Deus poderoso que tocou a sua vida aí agora que ele é o Deus que faz que vai trazer a providência que vai tocar a vida do seu filho da sua filha que vai trazer a cura para o câncer que vai trazer a cura para quem é soropositivo que vai trazer a cura para você jovem para você adolescente que acha que nada está fazendo sentido em sua vida esse Deus entra com a providência hoje na sua vida para você que está se olhando em meio a tanta informação como foi falado aqui no programa de hoje tanta informação está tão confuso é esse Deus que nós estamos orando e pedindo é esse Deus que vai fazer a diferença na tua vida e eu quero que você hoje tem algo que no mundo grego o filósofo Sócrates ele dizia uma frase Epimeleia realtor são palavras gregas que ele dizia assim conheça-te mesmo e Jesus vem e nos diz que nós podemos refletir sobre nós mesmos que através dessa reflexão de nós mesmos é onde nós encontramos muitas coisas às vezes erradas em que nós estamos falando dizendo e vivendo é através dessa reflexão de nós mesmos parar um pouco o que nós precisamos é parar um pouco parar um pouco sair um pouco de tantas informações e ficar ali quietinhos e refletir sobre nós mesmos onde estou errando o que eu estou fazendo essa reflexão é necessária essa reflexão é muito necessária para o nosso dia a dia da nossa vida e talvez o que falta é isso conhecer a nós mesmos refletir a nós a nós e ver o que está faltando em nós onde nós precisamos mudar eu quero agradecer a todos vocês por por mais esse programa e dizer que você pode acessar a fanpage você pode ali na nossa fanpage e fazer todos esses pedidos de oração pela fanpage abrindo a bíblia eu agradeço pela sua audiência e até mais e amanhã nós teremos mais um programa abrindo a bíblia e abrindo a bíblia abrindo a bíblia